Por que? Por que? Porque eu queria muito bem com a sensibilidade de ter por um monte de um tempo pra essa terra algumas pessoas que sabem que eu sou eu estava pensando no nosso meu filho de lá. Entendeu ou não? Eu estou dizendo para que eles falam a verdade como político, como caxias e como apoio que eu tenho nessa terra. Caxias só o certo é o que? Caxias do passado Caxias do presente Por isso, nós estamos inaugurando hoje ontem inaugurando uma parte antes, ontem, 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 ontem e hoje, muitas alunas para serem inauguradas aqui até que até o ano que vem. O Fala não deixou uma inaugurada por um padrão que é um período eleitoral para dizer que ele não vai entender as obras dele agora, porque ele está torcendo o seu trabalho, a diversidade e as coisas. de um jogador aqui eu deixo uma mensagem ali para o jogo de dizer, me ajude antes, com um ano que vai acontecer com uma manifestação mas, outro trabalho que seja mais rápido antes de tragar o restaurante vamos lá, que foi... Aplausos 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 João Caetano Ramos Eu Ramos A URM Eu Ramos Eu Ramos Eu Ramos E a gente Eu Ramos O Cico mandava-se ver a luzinha, que não queria mais ser da rua. E ele mudava o território. Se ele perdesse, que era engenheiro, ele tinha. Ele ficou com a condição de trabalhar para sustentar a sua família. E eu toquei a palavra com ele. Vamos me retar aqui. E, portanto, se é o território. Tem o território da direção, tem a casa que recebeu solução em uma cidade de Legazos, uma cidade histórica, uma cidade cheia de problemas do dia a dia. E ele disse, papai, eu toquei a palavra, eu toquei a palavra, eu toquei a palavra, eu não sei se eu vou mandar a vida, eu não sou de uma saúde, eu não sei se eu quero ver as normas. Como é que eu faço? Ele falou, vou me dar uma palavra. E ele falou, meu filho, entendei, entendei, joguei meu nome com a população. E, cara, depois de 20 anos, da ausência da polícia, você resolveu o dinheiro de ele. E aí, ele falou, eu agradeço, meu filho, meu filho. Eu sou de uma clearly que me falou, tu, eu aço a fé pra todos em fried sindical, eu toquei todos os queadunos, não. Mas, claramente, eu atento o verso quanto ele tá fazendo os queadunos. E, só, quando eu ir, na hora de qualquer cidadã será o melhor dia. ou em qualquer município que eu vou dar, chegar em sua vez. É só pegar, de um lugar de dentro, um cartão para ensinar na obra de viagem e levar para a comunicação do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro da sociedade. Esse é o trabalho, 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 é o meu trabalho. E isso é o trabalho. Eu digo a todos nós que ajudam o barco para mim, que eu também fiz 20% do que eu já falei. Eu digo que eu já falei, nós vamos fazer uma obração de fulmada, várias obrações. Hoje, nós vamos ver aqui, só com esse tabol de aqui, que está valendo o tempo, assim, né, eles devem pegar uma página aí. São tantas obras que tem aqui, rosas que também a mulher hoje tem, né, os obras que tem aí, para eles namorar. E isso é real para a aula, que eu acho. Ao meu amigo, que é o tio da Globo, que eu tive que ir desde o governo de estado de Bahia, que me afude, antes de dezembro, que eu volto a pra funcionar aqui, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.